O Bocha, Beto jogando o Bocha em São Lourenço para o meu pai, já perdeu para mim de 18 a 10, agora está jogando aqui, o placar está 14 a 3, para quem? Para o meu pai, dá um tchau, estou falando dos placares aqui. Ganhando só na imaginação dele, o jogo se baseia em jogar bola grande perto do burrinho, a que ficar mais próxima ganha a porta. Do Beto são bolas brancas, está no meio, está no meio, está no meio, mas tem três verdes, não, está no meio das duas, mas só que o senhor tem três bolas verdes perto, o dele está longe, mas está no meio das duas, mas a verde está mais próxima. A gente está apachucando, mamazeira. Branca. Não, pai, deu branca. Espera aí, espera aí, deu branca, pai, aqui? A branca minha está por lá, perigo. Mas pai, está no meio aqui, pai. A minha, a minha, a minha, a minha, a minha. Vai, já está por lá, um dois. Vai. Vamos lá. Agora que acabou. Foi mal, hein? Então é bola do meu pai. Fala, eu não sei jogar bosta. Porque você é o mau jogador. Ele não gosta de perder, não, galera. Estou zoando, ele está ganhando, Tadinho. Está 14 a 3 para ele. Está 14 a 3 para ele. Está 14 a 3 para ele. Está 15 a 4 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 para ele.